Aleluia! Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus em Jerusalém. Amém? Uma festa dos judeus em Jerusalém. Glória a Deus! Em Jerusalém, amados, existem quatro festas importantes, que é a festa, aleluia, a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo, a festa dos Pentecostes, ou também chamado das Semanas, e também o Yom Kepu, que também significa Dio do Perdão. Amém? Quatro festas importantes em Jerusalém. Aleluia! Então, a Bíblia diz que Jesus, ele teve que ir em Jerusalém, e havia uma festa muito importante lá, aleluias, e a Bíblia diz que Jerusalém, a capital, hoje, capital de Israel, Jerusalém foi construída, quero que vocês entendam, em cima de um monte chamado, o Monte Moriá, aleluia. E a cidade de Jerusalém, ela tem doze portas, e cada porta dessa, ela é um chamado para os povos, para as nações, para que vão até a festa em Jerusalém, aleluia. Então, mas dessas doze portas, existe uma porta que é muito importante, todas as portas são importantes, mas existe uma que é mais importante, que ela também é chamada porta dourada, ou também porta de ouro, aleluia. É a porta que todos querem entrar, é a porta principal. Todos que visitam Jerusalém e querem passar, foi a porta dourada, a porta principal, e essa porta, ela vai dar direto para o tempo, ela nos leva direto para o tempo, para a casa de Deus, aleluia. As pessoas, quando chegam em Jerusalém, e eles querem ir até o tempo, e quando se chega em Jerusalém, se depara com uma grande muralha, a muralha de Jerusalém é uma muralha alta, grande, ela mede 20 metros de altura, aleluia, e Jesus foi para aquela festa. Mas, quando todos almejam, desejam entrar pela porta dourada, a porta principal, Jesus ali, ele foi por uma outra porta, uma porta menor, e essa porta, exatamente, é a porta que vai dar lá, num tanque chamado, o tanque de Bethesda, ou seja, existe ali junto a porta das ovelhas, que é a porta que passa as pessoas com as mercadorias, e é a porta que os grandes, os que tem, almeja coisa grande, aqueles que querem coisas maiores, eles vão pela porta dourada, a porta principal, mas Jesus decidiu ir pela porta das ovelhas, e existe lá uma porta chamada, a porta, o tanque, existe um tanque chamado tanque de Bethesda, a palavra, para tanque, é, exatamente, em grego, significa, columbetra, e em hebraico, é Bethesda, em grego, columbetra, e em hebraico, Bethesda, e essa porta, e esse tanque, aliás, ele é um tanque muito grande, muito extenso, e ali, a Bíblia diz que existe ali, uma porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, é Bethesda, o qual tem cinco pavilhões, então, é um grande tanque, na verdade, é uma grande piscina, onde tem uma extensão de cinco metros quadrados, onde é um lugar público, onde as pessoas vão para ali, mas a Bíblia vai nos relatar, que, ali está, naquele, naquele, lugar, no portal das ovelhas, o porto das ovelhas, o tanque de Bethesda, e, ali existe, uma multidão, escute, ali existe uma multidão, e, essa multidão, na verdade, está, composta, de, paralíticos, cegos, coxos, ali estão, é, pessoas enfermas, e, logo, a porta das ovelhas, é um lugar, onde ninguém, quer, ir para lá, porque lá, estão os doentes, lá, estão as pessoas, que estão ali, à espera, de um milagre, todo mundo, chega em Jerusalém, eles querem entrar, pela porta dourada, a porta principal, a porta de ouro, mas, Jesus, ele, foi, pela porta das ovelhas, ele foi, não para aqueles, que estão, bem, não para aqueles, que querem status, não para aqueles, que querem fama, não para aqueles, que querem, coisas, coisas que, o mundo oferece, não, ele decidiu, ir, pelo caminho, mais difícil, ele quis ir, pela porta, onde, as pessoas, não querem ir, porque lá, estão os enfermos, lá, está o tanque de Bethesda, lá, está a Columbetra, o lugar, onde está, a pessoa, ali, paralítico, cego, com enfermos, e a Bíblia diz, que, estavam, estão ali, esperando, o mover, das águas, porque, há um ditado popular, que, quando as águas, se mexem, de tempo em tempo, desce um anjo, naquele lugar, e o primeiro, que entra no tanque, ele é, curado, então, Jesus, vai para aquele lugar, e a palavra, diz, que, Jesus, chegando ali, e, estava ali, um homem, enfermo, há quantos anos? 10 anos? 38 anos, irmãos, está lá, nós acabamos de ler, um homem, está ali, enfermo, há 38 anos, 38 anos, sofrendo, 38 anos, padecendo, paralítico, não andava, e, ele também, está ali, espera de um milagre, e, Jesus, vai para aquele lugar, e a Bíblia, diz, que, aquele homem, foi curado, havia ali, multidões, de enfermo, doente, mas, Jesus, foi ali, e a Bíblia, vai nos relatar, que ele curou, um homem, que estava com 38 anos, paralítico, aleluia, estava ali, um homem, enfermo, há 38 anos, Jesus, vendo, deitado, sabendo, que ele estava assim, há muito tempo, perguntou, ele quer ser curado, Jesus, perguntou, aquele homem, quer ser curado, será, mas, que Jesus, não sabia, aquele homem, estava ali, paralítico, Jesus, sabia, ali, estavam, muitos, de enfermo, pessoas, doentes, mas, estava ali, e, Jesus, sabia, queridos, mas, a Bíblia, diz, que, ele, o indagou, ele, perguntou, quer ser curado, porque, eu quero dizer, para você, amada igreja, que, Jesus, quer ouvir, o teu clamor, Jesus, quer ouvir, a tua voz, o que você tem, pedindo, que você está precisando, ele quer ouvir, com a sua boca, ele sabe, que você precisa, amém, mas, ele quer ouvir, da sua boca, ele quer, que você tenha, uma intimidade, com ele, ele quer, que você tenha, uma comunhão, com ele, é por isso, que ele vai, e pergunta, para aquele parente, que quer ser curado, e a resposta, daquele homem é, Senhor, não tenho ninguém, que me ponha, no tanque, quando a água é agitada, pois, no tanque, quando a água é agitada, eu vou, desce, outro, antes de mim, então, aquele homem, estava ali, amados, 38 anos, tentando, chegar, até aquele tanque, descer aquelas águas, para receber, o seu milagre, mas, sempre, vinha um, que estava, na frente dele, passava o ano, todo, conversando, fazia amizade, pessoas, que ele achava, até que, que, ia ajudar ele, na hora, do apelo, na hora, do milagre, mas, não, na hora, do milagre, aquele, que mais, estava perto dele, deixava ele, para trás, passava até, por cima dele, porque, apenas, o ditado, era, apenas, um, era, curado, não, não, as águas, eram curado, e, se, havia uma multidão, é, claro, que, podia, seria, um, Deus nos acuda, quando, as águas, vestia daquele tanque, querendo, chegar lá, querendo, receber o milagre, ser, ser curado, da cegueira, ser curado, da, da enfermidade, do problema, da surdez, da mudez, queria andar, e, Jesus, ali, vai, via fé, daquele homem, quer ser curado, e, Jesus, vai dizer assim, para aquele homem, então, ele disse, Jesus, levanta-te, toma, o teu leito, e, anda, aleluia, levanta-te, toma, o teu leito, e, anda, aquele homem, foi curado, porque, aquele homem, teve um encontro, verdadeiramente, com o próprio, Jesus de Nazaré, amém? Ele não precisou, que as almas, se movessem, ele não precisou, que o anjo, descesse daquele dia, e, ali, tocasse, daquele enfermo, numa vez, as águas, não, aquele homem, teve um encontro, com Jesus, ele esteve, pessoalmente, como o próprio, filho de Deus, e, agora, Jesus, liberou, para ele, foi, toma o teu leito, e, anda, aleluia, amém? Amém? Amém,